Olá, tudo bem? Sou a professora Vilma Elisa Dávila e nesse falando em português, nós vamos falar a respeito das pegadinhas da língua portuguesa. Então, vai ser, na verdade, um momento em que nós vamos observar alguns erros tão comuns, não normais, mas muito comuns que as pessoas passam a acreditar que é o certo e não vem, não, que eu estou falando errado, que eu estou escrevendo errado e que não observam. Então, é tão comum entre as pessoas a gente encontrar esse tipo de erro que passa a ser para alguns o certo. Então, nessas pegadinhas, sempre, nós vamos ter ali cinco partes, ok? Então, no primeiro momento, sempre, em todos eles, sempre sete pegadinhas. Eu vou colocar uma oração, tudo bem, muito comum, que todo mundo fala ou escreve errado e vou procurar explicar, lógico, dentro ali, né, de uma questão mais óbvia, mais objetiva, mais direta, aquilo que está errado e que você deve consertar, de modo que não use mais o erro, ok? Então, são, por que pegadinhas? Porque sempre parece, né, que, ah, professora, mas isso é o certo, eu ouço todo mundo falar, sempre observo dessa maneira, sempre usei dessa maneira e nunca fui corrigido, nunca vi que estava errado, ok? Então, são cinco partes, cada parte a gente tem sete pegadinhas ali, que eu vou tentar demonstrar para vocês. Espero que, ah, professora, essa eu já sabia, a outra não, né? Então, de modo que a gente termine, né, essa série de pegadinhas, essas cinco partes aí, de uma maneira que você procura ali sempre melhorar e sempre, né, procurar acertar e se eu usava errado, passar a usar o certo. Vamos lá? Pegadinha número um, olha aqui o exemplo. A polícia não pôde prender o garoto porque ele é de menor. Pessoal, isso aqui, ó, ele é de menor. Quantas vezes na sua vida você já falou ou já ouviu falar? Então, o que que acontece? Esse termo, essa expressão, ele é de menor, não está adequada? Não use dessa forma. Então, isso aqui, ó, ele é de menor, errado. O correto, pessoal, olha aqui, a polícia não pôde prender o garoto porque ele é, ele é menor de idade. É só isso, tá certo? Não é é de menor, essa expressão é totalmente incorreta e inadequada. Ele é menor de idade. É essa forma adequada, ok? Então, a partir de agora, se eu usava, ele é de menor, não. Ele é menor de idade. É a forma adequada e correta. Atenção aí, por favor. Próxima e segunda pegadinha. Vamos lá. Tenha cuidado com os espinhos do peixe. Presta atenção porque, com certeza, já usou ou já ouviu falar essa forma que está errada. Errada aonde, professor? O que que eu estou, né, usando de errado aí? Estou usando errado o termo espinhos. Quem tem espinhos é uma rosa, uma flor, tá certo? Isso é próprio de plantas e, de repente, do porco espinho. O peixe tem espinhas, tá certo? Então, você tome cuidado que a forma adequada é tenha cuidado com as espinhas do peixe. Tudo bem? Então, espinho, quem tem planta, a rosa tem espinhos. Tudo bem? O porco espinho também tem. Agora, o peixe, propriamente, tem espinhas. Guarda isso, pessoal, porque a gente vê isso sendo usado, né, tão frequentemente, de uma forma tão comum e corriqueira que, nossa, está errado, né? Passa a ser o certo, né? As pessoas passam a usar o certo como o errado, né? Como o certo, como o comum, como, né, o adequado e não é. Olha ali, vou grifar para você lembrar. Isso aqui, espinho, errado, ok? O que está certo é tenha cuidado com as espinhas do peixe. Isso é a forma correta e adequada. Tá certo, pessoal? Atenção ali. Vamos lá, a próxima possibilidade. Olha lá. Terceira pegadinha. Olha aqui. Estados Unidos confirmam invasão ao Iraque. Olha aqui, pessoal. Professora, mas o que está errado? O que tem aí de inadequação? Estados Unidos confirmam invasão do Iraque. Você invade aí, pessoal, você invade aí, pessoal, essa questão da invasão, você é possível acontecer a invasão de um lugar. Não há um lugar. Você invade, ocorre a invasão de algum lugar. Portanto, a forma correta aqui, Estados Unidos confirmam a invasão do Iraque, ok? Então, você guarda essa ideia de que invasão, invasão de algum lugar. Isso é o correto, isso é a forma adequada, invasão de algum lugar. Então, não há algum lugar. Então, a primeira forma aí, invasão ao Iraque, esse trechinho aqui, tá errado. O correto é a invasão do Iraque. Atenção, pessoal, porque são detalhezinhos tão pequenos e tão insignificantes que, às vezes, realmente, nossa, professora, imagina, né? Tanto, acho que eu já usei, ou tantas vezes eu já ouvi falar dessa forma que nem percebia. Tudo bem? Então, quando ocorre a invasão, a invasão de algum lugar. Não há algum lugar. Guarda, por favor. Certo, pessoal? Vamos para a próxima. Quarta pegadinha, já vou colocar tudo aqui. Quantas vezes você já falou mesmo, escreveu o seguinte, a situação daquela empresa está russa, né? O russa aqui significa, né, a situação está difícil, uma situação complicada, uma situação, né, bem, 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 bem difícil. E isso, então, fala, nossa, a situação está russa lá em casa. Só que, quem sabia que, quando nos referirmos à ideia da situação difícil, complicada, nós temos que escrever esse russa com cedilha? Quanta, professora? Por quê? Porque russa aí, refere-se à Rússia, e não é esse, né, o nosso objetivo nessa oração, falar da Rússia, ou de alguém que mora lá, ou de alguém que venha de lá. Nós queremos falar que a situação está difícil, complicada, então, a situação está russa com cedilha, ó, isso é o correto. Essa forma aqui é inadequada. Tudo bem, então, você fique atento a este detalhe, ok? Quantas vezes falei e quantas escrevi de forma inadequada, ok? Claro que na fala, na hora que eu estou falando, isso aí, né, ser com dois S ou não, isso aí não modifica nada, porque a pronúncia é a mesma, só que na hora da escrita, guarda. Se eu estou no sentido de que a situação está muito, muito complicada, muito difícil, aquela situação horrorosa, russa com cedilha, tá? Então, atenção. Tudo bem, pessoal, vamos lá para a quinta pegadinha. Olha aqui, a marca vai criar novos perfumes ainda esse ano. Um grande problema da fala e mesmo da escrita é o uso, né, de uma figura de linguagem que chama-se pleonasmo. Pleonasmo é uma redundância, uma repetição desnecessária. E quando o pleonasmo é usado de forma inadequada, forma o pleonasmo vicioso. Então, subir para cima, descer para baixo, hemorragia de sangue, elo de ligação. Então, são tantas as formas aí que nós usamos sem perceber. Então, o que acontece aqui? A marca vai criar perfumes. Por quê? Professor, explica melhor. Olha aqui, pessoal, deixa eu grifar aqui para vocês entenderem. Criar novos. Se é criar, é novo. Então, para que eu vou ficar sendo, na minha fala, ou na escrita, redundante? Ou seja, repetitivo. Por quê? Se é criar, a marca vai criar perfumes ainda esse ano. Então, a ideia aqui é não repetir. Criar dentro do seu conceito, da sua significação, já pressupõe que é algo novo. Não tem como eu criar algo que já existe, tá certo? Então, seria recriar ou, sei lá, repetir uma ideia ou um perfume que já existe, tá certo? Então, você perceba na sua fala, na sua escrita, o uso desse chamado pleonasmo vicioso. Então, perceba se eu não estou usando palavras que são e representam uma ideia redundante. Criar perfumes, não criar novos. Criar novos. Quantas vezes você já usou e já ouviu falar? Em muitos momentos, aí, esse pleonasmo vicioso, desnecessário dentro de uma oração mesmo, de uma fala adequada. Certo, pessoal? Cuidado, hein? Atenção a essas formas que a gente, né, usa achando que, nossa, né, estou usando bem. Não está, tá? Olha ali, então, vou grifar aqui para você. Criar novos, redundância, pleonasmo vicioso, tá? A gente tem inúmeras possibilidades aí dessas ideias repetidas e desnecessárias acima de tudo. Então, o que eu faço, professora? É apenas usar o criar. Criar perfumes é o correto. Tudo bem? Próxima sexta pegadinha. Vamos a ela. Essa aqui é difícil, bastante complicada. Então, você presta atenção de modo a usar adequadamente. A palestra agradou os alunos. Aqui temos problemas. Por quê? Olha aqui, pessoal. Agradar como transitivo direto. Vou grifar aqui para você. Olha aqui. Agradar se ele for transitivo direto. Ou seja, se precisar de um complemento sem preposição, ele tem o significado de carinho, de mimar ou fazer as vontades. Então, a namorada agrada o rapaz. Dá um carinho, né? Uma atenção. Faz as vontades do namorado. Então, beleza. Agrada o rapaz. Tudo bem? Olha lá no enunciado, na frase que eu coloquei. A palestra agradou os alunos? A palestra deu carinho, mimou, fez a vontade dos alunos? Não. Não faz sentido usar dessa forma. Então, quando esse agradar, olha aqui, for usado como transitivo indireto, ou seja, precisa de um complemento com preposição, ele vai ter uma outra significação, que é corresponder à expectativa ou satisfazer. Então, nós observamos que nessa oração que eu dei a você, ela tem esse sentido de satisfazer, de corresponder às expectativas desses alunos que assistiram à palestra. Então, a forma adequada seria, a palestra agradou aos alunos. Então, eu usei o verbo agradar, usei ali a preposição, peraí que eu vou destacar aqui, ó, aos alunos. Por quê? Porque a intenção daquilo que eu quero dizer seria que correspondeu às expectativas, satisfez às expectativas dos alunos, e não que mimou, deu carinho ou fez as vontades. Então, guarda que o verbo agradar tem duas significações possíveis dentro da chamada regência verbal. Então, se a ideia é satisfazer, dar carinho, satisfazer, desculpa, não, verbo agradar, verbo transitivo direto, no sentido, né, de dar um carinho, de mimar, de fazer as vontades, eu sei que é um verbo transitivo direto. Ou seja, o elemento que se segue ao verbo não precisa de preposição. Já, se o verbo agradar tem um outro sentido, uma outra ideia, que é satisfazer, corresponder às expectativas daquele que, de repente, ali observou a palestra, eu sei que eu tenho que usar a preposição A. Então, a palestra agradou aos alunos. Então, veja, pessoal, observa aqui com a professora, pequeno detalhe, o uso ou não da preposição. Pequeno detalhe, que envolve um conhecimento de regência verbal. Saber quais verbos são transitivos direto, não precisam de preposição, tem apenas o complemento sem preposição. E outro significado faz com que esse mesmo verbo passe a ser transitivo e indireto, precisando de uma determinada preposição. Cuidado e atenção aos estudos relacionados à regência verbal. É um Azinho que pode fazer com que você erre ou fale errado, ou escreva errado, ou não acerte ali a questão exigida no concurso. Tudo bem? Vamos lá. Última pegadinha da série aí, pegadinhas da língua portuguesa. Olha lá. Estou sem nenhuma moral para fazer o concurso. Aqui, peço a sua atenção, porque isso aqui gera muita confusão. Olha o que vai acontecer, pessoal. Presta atenção, por favor, e grava pela primeira e última, espero ver, para você não errar mais. Olha aqui. Vou grifar. Quando nós usamos no feminino a moral, refere-se a quê, professora? A moralidade aos bons costumes. A moral significa e refere-se à moralidade e aos bons costumes. A moral refere-se aos bons costumes. Já, moral ou moral no masculino, quer dizer disposição do espírito ou energia para suportar dificuldades. Então, perceba essa diferença, pessoal. Por quê? Usei no feminino a moral, significa que eu estou me referindo aos bons costumes. Não, professora. Eu preciso usar no masculino porque eu quero dar o sentido de ter disposição e energia para suportar ou enfrentar dificuldades. Então, estou sem nenhum moral. Tá certo? Então, o que acontece aqui no exemplo? Se esse indivíduo, no caso do enunciado da frase, estou sem nenhuma moral para fazer o concurso, a prova que seja. Um indivíduo sem nenhum moral é alguém desanimado e desmotivado. Então, quando você usar o moral, significa que a ideia é de alguém que está desanimado, desmotivado. Então, o correto aqui, pessoal, seria estou sem nenhum moral. Estou desmotivado, desanimado, sem vontade para fazer concursos, ok? Então, há momentos que a gente fica ali, poxa, estudo, estudo, estudo e não consigo. Estuda e vai conseguir. Tudo bem? Então, você tenha cuidado ali de não desmotivar, ficar infeliz, achando que nunca nada vai dar certo. Porque dá. Cedo ou tarde, dá certo, ok? Então, você toma cuidado, estuda, presta atenção, aprende com os erros, que é aqui esse último exemplo de pegadinha. Então, vamos repetir. A moral no feminino refere-se à moralidade ou aos bons costumes. Já o moral no masculino vai querer ter relação, vai indicar uma relação com disposição de espírito, energia e vontade para realizar algo. Então, se eu tenho essa intenção, significa que esse moral vai se referir a um sujeito desmotivado, desanimado, que não quer mais saber de realizar absolutamente nada. Então, eu vou usar, estou sem nenhum moral para fazer o concurso. Ou seja, estou desmotivado, estou sem vontade. Tudo bem, pessoal? Então, olha aqui. Espero que essas sete primeiras, é uma série de cinco momentos que vamos aqui nos encontrar no canal do NEAF, para que você fique mais esperto, fique mais atento. Então, ao invés de ficar explicando pontualmente vários conceitos, várias regras aí dentro da língua portuguesa, eu vou reunir algumas orações, algumas frases, de modo a explicar, né, dentro desses exemplos, aquilo que você precisa saber mais objetivamente para não errar mais. Espero muito ter ajudado. E nos encontramos no próximo momento com outras, né, na parte dois, ali, com mais sete pegadinhas, ok? Muito obrigada pela atenção. Até a próxima.